Vou dar uma dica aqui pra vocês aí, bacana, foi um erro que eu cometi durante muitos anos da minha vida e quando eu vim descobrir que isso não me daria lucro nem nada, não me dava nenhum benefício faz pouco tempo e depois que eu deixei de fazer isso, muita coisa melhorou na minha vida. Uma coisa que eu digo pra qualquer você, todos nós temos o direito de expor a opinião da gente e tal. Mas às vezes a gente expõe a opinião da gente que ela não vai servir pra nada. Tipo, na minha cidade mesmo eu criticava muito a questão de vereador. Ah, que vereador não trabalha e tal. Então, de uma certa forma, muita gente se afastou de mim pelo fato de eu dizer aquela que eu achava que era uma grande verdade. Sendo que na maioria dos casos, era o povo que se vendia na VESP e tal e eles não tinham obrigação de trabalhar, né? E eu cobrava muito isso, internet, pro povo. Então, não compra briga do qual você não vai resolver ou não vai ajudar. Porque às vezes você faz um vídeo cobrando uma coisa pra uma cidade. Só que aqui todo mundo vai lá, te parabeniza e tal, aquela cor toda. Mas nenhum tem a atitude que tu tem de fazer um vídeo também e cobrar e tal, tal. É só um no meio de cem, não vai resolver. Entende como é que é? E você não vai chegar a lugar nenhum defamando os outros. Mesmo que aquela pessoa esteja errada, tu tá entendendo? Então, eu tô dando um toque aí pra muitas vezes, porque eu vejo ainda muita gente. Eu não fico em grupo de WhatsApp, mas às vezes as pessoas mandam o áudio de WhatsApp. Pessoas brigando porque fulano, brigando porque fulano. Então, as coisas que não levam pra lugar nenhum. E eu vejo também alguns criadores de conteúdo que tão indo por esse mesmo caminho. Porque se você, por exemplo, se você é um digital influência, um humorista, aí você faz um vídeo queimando o prefeito de uma cidade, falando a tua verdade. Dificilmente tu vai fazer um show naquela cidade, que ele não vai aceitar. Sendo na gestão dele do mandato. Isso serve pra um músico, isso serve pra um cantor. Isso serve pra tudo. A pessoa, um cantor, pega um microfone e acaba com a cidade. Rapaz, essa cidade aqui me tratou mal, tal, 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 tal. Dificilmente ele vai tocar naquela cidade. Tu não vê um artista, vai pra uma cidade, aí queima aquela cidade. Ah, que é meio que o inferno, né? Que não sei o que, o povo. Então, eu só tô dando uma dica, entendeu? Que eu tô vendo muita gente aí queimando outro digital, queimando outra coisa, queimando isso aí. Isso aí não vai te levar pra lugar nenhum, não. Pode ter certeza. Você não deve puxar o saco de ninguém, entendeu? Mas, tá a dica aí. Se vocês quiserem, pode continuar. Porque a maioria das pessoas que influenciam você falar de um prefeito, não tem coragem de falar. Aí bota você com a testa de ferro. Entendeu?